Voltamos na segunda parte do programa, o seu, o meu, o mais quente de Nampula, que é o programa Geração 21, que passamos a rubrica Você é o Ministro da Cultura, que é apresentado por mim, o Demeika dos Favelados, e antes de nós partirmos para a nossa segunda questão, na segunda parte mesmo, queríamos comentar em torno dessas cobranças ilícitas aos blogueiros, próxima edição vou chamar um blogueiro aqui no nosso programa para tentar explicar o porquê dessas cobranças, porquê que não deixa os nossos miúdos sobressaírem, estão a cobrar porquê? Maurício Cleva, estamos na segunda parte e é para responder mesmo a questões relacionadas mesmo ainda à cultura, de uma forma sintética, senhor Ministro da Cultura, qual é o trabalho que está sendo feito pelo Ministério da Cultura para a promoção dos nossos artísticos? Maurício Cleva, aqui na Zona Norte eu não tenho notado o trabalho do Ministério da Cultura. Maurício Cleva, aqui na Zona Norte eu não tenho notado o trabalho do Ministério da Cultura não tem notado o trabalho do Ministério da Cultura na cidade de Nampula ou a nível do país? na cidade de Nampula, porque a maioria das vezes eu tenho visto, né, são mais convidados artistas que já têm nome no trabalho, são mais convidados artistas que eles conhecem, que eles reconhecem e não querem acatar os novos talentos. Maurício Cleva, estamos aqui, uma questão que um dos nossos telespectadores fez ainda na rubrica você é o Ministro da Cultura, se fosse o Ministro da Cultura, quais seriam os aspectos a melhorar? Bom, os aspectos a melhorar, se eu fosse o Ministro da Cultura, pensando bem, seria acatar os novos talentos assim como os que já têm o nome no mercado e melhorar. Sim, Maurício Cleva, na nossa cidade de Nampula, será que há espaço para todos para promoverem sua música ou existe uma separação? Quem está em cima não será promovido e quem está, aliás, quem está em cima será promovido e quem está embaixo não. Existe essa separação ou todos são olhados da mesma forma? Dizer que todos são olhados da mesma forma? Não, todos não são olhados da mesma forma. Eu tenho notado que os que já estão no mercado é que ainda são mais vistos além dos novos talentos. Então existe essa separação entre o novo e o antigo. O antigo sempre está mantendo. Eu tenho notado que todos são olhados da mesma forma. Ok, o meu realizador está-me a dar sinal do tempo. Vamos na terceira, aliás, vamos ao intervalo e voltamos. E num pescar de olho, num troca do canal, voltamos já. Tchau, tchau.